Prepara-se a Cristia que eu vou pra lá Pois tenho uma morena que me quer bem Prepara-se a Cristia pois eu vou casar A essa morena eu dou nota 100 Prepara-se a Cristia que eu vou pra lá Pois tenho uma morena que me quer bem Prepara-se a Cristia pois eu vou casar A essa morena eu dou nota 100 Quando eu chegar ao seu confessionário Vai ver que meus pecados são só com ela Essa morena linda diz que me ama E padre, eu lhe confesso, também amo a ela Eu já estou namorando até segunda-feira Já comi e até durmo lá na casa dela Prepara-se a Cristia que eu estou indo Padre, não estou mentindo, eu vou casar com ela Prepara-se a Cristia que eu vou para lá Pois tenho uma morena que me quer bem Prepara-se a Cristia, pois eu vou casar Essa morena eu dou nota sem Padre, ela me falou que quer casar comigo Só para me ver feliz me diz que eu mereço Que nas primeiras noites não cheguem visitas Para ficarmos sozinhos ninguém me aparece Padre, eu te garanto no primeiro ano Vai ter na sacristia mais um batizado Prepara-se a Cristia que eu estou indo Eu só saio daí depois de casado Prepara-se a Cristia que eu vou para lá Pois tenho uma morena que me quer bem Prepara-se a Cristia, pois eu vou casar Essa morena eu dou nota sem Prepara-se a Cristia que eu vou para lá Pois tenho uma morena que me quer bem Prepara-se a Cristia, pois eu vou casar Essa morena eu dou nota sem Prepara-se a Cristia que eu vou para lá Pois tenho uma morena que me quer bem Prepara-se a Cristia, pois eu vou casar Essa morena eu dou nota sem Prepara-se a Cristia que eu vou para lá Pois tenho uma morena que me quer bem Prepara-se a Cristia, pois eu vou casar Essa morena eu dou nota sem Prepara-se a Cristia, pois eu vou casar